Gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, aqui é a Lini, se eu já trouxe essas duas lojas maravilhosas, apresenta esse aí. Suzana Duarte, segue lá, gente. Gente, ela não parece a minha colute? Comenta aí, por favor, eu acho que ela parece muito. Vou cantar depois pra vocês. E, gente, hoje a gente vai trollar os três meninos aqui da casa, que a gente acha que é os mais gadinhos. Vamos fingindo que a gente quer ficar com eles, ao mesmo tempo. Ou talvez a gente queira mesmo. Eu não quero, tá, gente? Mas a gente vai trollar e vocês vão ficar ligadinhos aqui, a gente vai esconder aqui no outro quarto aqui do lado, entendeu? O celular, e vocês vão ficar vendo o que vai acontecer. Beleza, gente? Vem com a gente. Vamos nessa. A gente tá escondendo a câmera aqui, num cantinho que não dá pra eles verem. E agora a gente vai entrar lá na sala tudo junto, a gente vai chamar os meninos aqui e vai falar que quer ficar com eles. Cada um aqui quer ficar com eles, só que a gente quer ficar todo mundo junto, a gente quer ver qual a reação deles e o que eles vão falar. Beleza? Fechou? É isso, então. Posiciona aí. Lucas, brota aqui com os meninos. Seis três, só os três. Só os três, brota aí. Corre, corre. Costa a porta aí. Oxi, tá tirando, encosta aí. Costa aí, costa aí, bá. Caguei a porta, pera. Nossa, agora deu tranco todo mundo aqui. Cadê? Então, quem vai falar? Ah, eu vou falar. Falar o que, entenda? Que não é isso? Rapaz, não foi nada. Então, a gente quer que vocês falem, é diferente. Como assim, o quê? Não, assim, a gente meio que... Desde que a gente chegou aqui, senti uma tração diferente com vocês, o papo. Tá estranho, né? Tá estranho, né? Tá estranho, mas como assim, tem que... O que vocês estão mandando a gente? Você tá mais perto aqui com a gente? É, gente, senti aqui, pelo amor de Deus. Fica. Os caras já comam. Tá, peraí. Você tá aqui. Vem as mulheres que querem ficar atrás de mim, ó. Eu, Rami. O que foi? É porque você tá... Gente, a gente vai ter espaço pra vocês. Pode ver. É, ali espaço aí, mais espaço. Querido, tá aqui. Qual que é a fita? Tá entendendo? Não tá entendendo? Não. Vem que aqui... O meu cabelo é mais engraçado, né? Mano, a gente queria fazer um bagulho diferente, tipo... Os caras estavam a parar. É, só que é um bagulho diferente, é tudo junto, sabe? É. Eita, estouramos lá. Não, assim. Estouramos, viu? Um bagulho diferente, tudo junto. Eu vim à procura de cobre contrai ouro. Não, mas é, tipo assim... É uma bagulho que, tipo, ninguém da casa vai poder se acertar aqui, sem ninguém mesmo. Não, mas tem que ir de noite, né? Porque tá pegando a luz do dia. Não, a gente consegue fechar aqui. É tanto de mato que tem aí, hein, menina? Eita, aventurando o mato? Não, legal. Não, sem brincadeira. Não, mas é, tipo assim... Não, é, as meninas também tem louco. Tá zoando, mas... Não, por que? É trollagem, não, né? Claro que não, cara. É porque vocês não costumam ver meninos com atitude falando pros carros, viu? A gente veio e se juntou, e a gente queria, e a gente fez chamar vocês. E agora? Agora a gente se beijasse, pegava, pegava, pegava alguma coisa. Eita! A gente tava só a peça. Tô mandando brincar, gente. Não, a gente só quer saber se vocês... Quem perder, beija. Entendeu? Se vocês acharam legal a ideia. Começa os dois, então, pra ver se é verdade. O quê? O quê? Você não tá prestando atenção, não, não. Você conversa, irmão. A gente tá conversando, irmão. Olha, gente, olha isso aí. Olha, o doivão. Não, não tem isso de conversar, porque ninguém vai te fazer nada agora, né? Tá cheio de gente ali, e eu só quero saber se vocês realmente se interessam no bagulho. Oxe, lógico, irmão. Eu vou ler, por favor, da unidade, né? Como não? Tu sabe o que é quarto de baixo? Então, enfim, é mais, tá, tipo, uma hora, todos um de trabalho, então. Uma hora da manhã, né? É, lógico, né? Mas a gente tá falando muito alto, então. Mas vai ser arrasado aqui. Mas vocês não foram que dava pra fechar aqui? Fala abaixo, moleque, ô. Não, vamos fazer isso, então. Já que vocês já viram agora, é, né? Ó, os meninos que estavam no quarto de baixo, estão no menino aqui, que é esse colchão aqui. O que é esse? Puta, o quarto de baixo tá vazio, mulher. A gente lá, o que eu tô falando? Oito horas lá. A gente encontra vocês lá oito horas. Ah, mas oito horas ainda tem gente lá. Oito horas é hora da janta, tomou um rosto de comida. Onze. Onze horas. Caralho, tomou, olha isso, mano. Onze horas. Oito horas você come linguiça e de meia-noite eu te come. Então, pode ser então, a gente encontra vocês lá, onze horas. Não, mas pera, pera, como que mais tem esse esquema? Eu não entendi até agora, que tá tudo junto mesmo, hein? É? Mãe, ninguém me vergonha, hein? Ela vai se dividir? É o que? Meia hora de cada? É de hora de cada? No, não é de hora de cada. Isso não, eu não entendi. Mas é esse então? Vocês aceitaram? Pode reparo, pode. Não, mas é esse rapaziada. Rapaziada. Mas não falava muito. Mas não falava muito pra ele. Ele gosta de rama. Pode gostar de muito. Ele pode ficar sabendo. É óbvio que ele não. Eu não sei se ele não aguenta, mano. Não aguenta. Você tinha chamado aqui? Tinha falado nome do seu aluno? Ah, não sei, né? Vai saber? Mas aí, vamos aí, vamos aí. Pode pagar. O melzinho já, vamos ter que comprar o melzinho. E o que é que é? O melzinho. Aquele bagulho que sobe. Tá precisando subir aí. Não sei se quer uma sozinha. Tem que tomar até o melzinho pra subir. Tá difícil a pipa? Ah, eu estou. Não, eu estou lá. Então, 11 horas, então. Fechou? Não dá a mulher, né? Fazer um grupo, né? Não, já. Caralho, o bagulho tá burocrático. É que é bom pegar o papel pra assinar também. Não, é só mandar a mensagem pra o melzinho. É. Não, eu vou retomar o marcador. Então, tem gente batendo. Fechou, 11 horas, beleza? Tranquilo? Eu sei, cara. 11 horas, fechou? Então, 11 horas a gente se encontra todo mundo. Tá bom? É isso. Caralho, eu estou rindo, já. Olha o meu irmão. E o meu irmão? Olha o cara dele. Olha o cara dele. Não, eu não. Eu vou descer. Eu vou descer. Eu vou descer agora. Gente, não. Gente, sabe o que a gente vai fazer? 11 horas, a gente vai chegar lá no quartinho que a gente marcou e vai zoar eles. Vamos chegar filmando e falar, caralho, vocês estão aqui mesmo. Vocês acharam que a gente ia fazer isso no mundo com vocês? Eu acho que vou continuar no quarto, mas eu tô brincando de verdade. Mano, a gente vai trollar eles. E a gente não falou agora que é trollagem, porque vai ficar muito dólar. Eles vão passar o dia todo na expectativa. É, eu falo. Entendeu? E a gente vai lá e vai acabar com a vida deles. Ai! Bate aí, meninas! Já era! Minha! Gente! Chegou o momento. É de noite. E a gente vai ver se os meninos estão lá esperando, né, gente? A gente... Gente, imagina... Vamos mostrar pra vocês que tá à noite aqui, ó. Céu. Vigadinho, ó. Vigadinho, ó. Vigadinho. Ó, ó. Pegou a visão? E a gente vai agora... A gente vai ter a certeza agora se os meninos estão realmente na bala de fazer um zoom. Estamos esperando a gente lá que acreditaram. Sabe que eles são pontuais? Será? A gente é... A gente tá um pouquinho atrasada, já tem dois minutos. Vamos, vamos. Vou gravar tudo, calma. Ninguém vai entender nada. Vai silêncio, vai silêncio. Pera aí. A gente, ó, tá tudo escuro. A gente tá indo lá agora. Eles estão aqui esperando um surubão aqui, ó. Isso. Não, tá chafando, né? Vocês estão aqui esperando um surubão aqui. Ah, bem, bem, bem. Claro que bom, querido. Claro que bom, querido. Olha a carinha da... Olha o outro aqui. Olha o outro aqui. Moleque, já deu uma lavadona no cara. Eu já tava com... Já tava com... Já tava com... Tá muito bom. É claro que vai. Nossa, agora vai cada um pro seu quartinho. Vai dormir com a rola na mão hoje. Porque ninguém vai pegar ninguém, meu querido. Esse daqui foi o vídeo, entendeu? Esse daqui foi outro like. Tá, porra. Eu tenho. Se vocês gostaram, deixe um muito like. Fala pra deixar o like aqui. Fala, fala. Deixa o like. Meninozinho de 10k, né? 10k. 10k de like, entendeu? Tamo junto, tropinha. Deixa o seu like. Compartilha com os amigos. E até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.